Ontem, na hora que nós estávamos fazendo o programa aqui, a gente falou sobre um capotamento que aconteceu ali entre Alto Paraná e Nova Esperança, na rodovia que vem de Paranavaí, sentido aqui a Maringá. Equipes de atendimento estiveram no local, quatro vítimas foram socorridas. Os detalhes com mais informações agora, você vê no Cidade Alerta. O carro ficou tombado às margens da rodovia. O veículo era ocupado por quatro pessoas. Três tiveram que ser retiradas pelos bombeiros. O acidente aconteceu na BR-376, entre Paranavaí e Nova Esperança. Socorristas de toda a região participaram do resgate às vítimas. Deslocado até a cena, um aparato importante de atendimento, tanto do Corpo de Bombeiro, como Defesa Civil, como SAMU. Na chegada da nossa equipe, já tinha uma vítima fora do veículo e três vítimas que estavam no interior do veículo. Foi feita toda a retirada das vítimas, claro, depois de uma avaliação inicial onde viu a gravidade ou não das vítimas, mas eram três vítimas moderadas pelo mecanismo de trauma. Junto com o Corpo de Bombeiro, então, foi feita a retirada dessas vítimas com protocolo de restrição do movimento da coluna adequado. E aí, depois, uma avaliação que, quando temos acima de três vítimas, a gente configura isso como um incidente de múltiplas vítimas. O carro era conduzido por uma mulher de 31 anos, que, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tentou ultrapassar um caminhão e acabou perdendo o controle da direção do veículo. Ela sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a uma unidade hospitalar de Nova Esperança. Dois homens de 33 e 61 anos foram socorridos e trazidos de ambulância a hospitais de Maringá. Uma mulher de 48 anos foi transportada de helicóptero. Tinha um traumatismo craniano, um traumatismo torácico, algumas escoriações. Então, era a vítima que tinha possibilidades, obviamente, que esses diagnósticos vêm depois de uma avaliação intrahospitalar, através de raio-x, através de tomografia, de acordo com a necessidade. Mas era uma vítima que tinha possibilidade de lesões mais importantes. Então, ela foi trazida pelo Saúde 10 e lá dentro do hospital foi feita aí essa triagem para verificar quais eram as lesões definitivas. Apesar da gravidade do acidente, as quatro vítimas estavam conscientes na chegada das equipes de socorro. Conscientes. Uma estava até fora do veículo, três no interior do veículo, mas assim que a nossa equipe chegou, já fez uma avaliação dessas três vítimas e nenhuma tinha lesões potencialmente fatais. Eram vítimas moderadas pelo mecanismo, mas todas conscientes, conversando com lesões, mas lesões moderadas. Aí o doutor Marcos Bittencourt, que é o médico do SAMU Aéreo, né, que esteve no local ontem fazendo atendimento às vítimas. Graças a Deus, né? Ali é uma reta, uma retona que tem, né? E a pessoa que estava conduzindo o veículo foi fazer a ultrapassagem num caminhão e acabou se perdendo na hora da ultrapassagem e acabou ali capotando na sequência. Ainda bem que não foi nada de grave, toda a equipe ali do bombeiro, do SAMU, do helicóptero empenhado para fazer o atendimento das vítimas e o caso realmente chamou a atenção. Vamos seguindo com o programa? O programa?